E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Dioclésio do Canto do Bonsai. Galera, estou aqui com mais uma Guajuvira, plantinha como vocês já sabem, gosto muito de trabalhar com ela. Essa aqui é diferente daquela grande, que quando chegou no inverno, que ela mesmo é uma semi-caduca, muitas vezes até nem perde a metade, às vezes perde a metade, às vezes ela chega a perder todas, mas não perde parelho para vir, então ela começa a perder um pouco, começa a brotar e fica aquela confusão. Então eu gosto, tipo no final do inverno, quando ela começa a amarelar, começa a ficar feia, eu vou lá e ajudo, que nem eu fiz há um ano atrás com essa aqui ainda foi. Eu gosto de pegar e ajudar, adiantar o processo dela de ficar caduca, quando ela chega pela metade, mais ou menos, eu já vou lá e tiro para ela vir em brotação toda nova. E essa daqui, eu não fiz já com intenção de deixar para vocês, para mostrar para vocês. Eu não fiz, eu não ajudei ela. E a Guajuvira, para quem for principalmente lidar com Guajuvira, tem que cuidar, porque ela tem muito costume, se não fizer aquela desfolha, ou principalmente quando ela mesma faz sozinha, não ir lá e, tipo um exemplo, ela está caindo e lá e a pontinha, ela faz isso aqui, está vendo a força que ela larga? Grande parte das plantas vem dizer que faz isso, mas a Guajuvira, mesmo em sessão, ela cria muito essa força na ponta, as outras normalmente às vezes larga, a brotaçãozinha e a Guajuvira não, ela larga umas folhinhas, mas larga muito a força na ponta. Então, na ponta, olha como fica com os galhos, os galhos compridos, fica deselegante. Então, essa é uma dica que tem para dar para vocês, pessoal. Eu vou fazer uma desfolha nela, como eu já falei no ano passado para vocês, eu falei que eu gosto dessa planta muito do jeito que ela é, não gosto de arretar muito a aramação dela, deixar muito perfeitinha, muito artificial. Às vezes eu acabo até achando, quando fica muito perfeitinho, às vezes o cara também acaba fazendo, isso é normal. Às vezes você olha para uma árvore, para o movimento, o jeito dela, você te agrada do jeito que ela está. não quer dizer que, ah, eu sou obrigado a botar, fazer tudo perfeitinho, os patamares. Se você gostou do seu bonsai do jeito que está, é o que está valendo, viu? Então, eu vou fazer a desfolha nela. Outra coisa que eu tenho para mostrar para vocês, uma coisa que eu gosto muito nela, espero que vocês vejam aí. Aquela minha mais grossa, eu tenho uma mais velha, mas outra do tronco assim, elas não têm essa cortiça, que essa aqui tem. Eu procuro até não encostar o dedo esses tempos, eu fui mexer e botar adubo nela aqui. Aqui eu tenho essa falha aqui, ó. Infelizmente, peguei, toquei o dedo e arranquei a cortiça aqui. Mas parece que ela está começando a criar de novo. Mas, ó, tem uma cortiça muito linda aqui, né? Que dá um aspecto de mais velho ainda. Então, eu procuro nem mexer aqui, né? Nessa planta aqui, né? Atrás também, ó. Atrás também, tem uma cortiça bem boa. Temos até uma muda de caliandro aqui. Jesus! Mudinho de caliandro aqui. Ó, a cortiça dela é bem boa, bem bonita, né? Então, eu procuro nem mexer, não limpar muito. Eu vou limpar um pouco só aqui em cima, que eu não tenho muita cortiça, ó. Então, é isso aí. Eu vou fazer a desfolhinha nela e, novamente, né? Como eu mostrei pra vocês, ó. Vou reduzir os galhos, ó. Olha o tamanho que ficou os galhos, né? Atrás também, ó. Nessa, a gente deixa, né? Ela não larga, né? Ela não ajuda, não se ajuda largando a proteção. A gente só vai podar. Ela cria uma força enorme se a gente deixar, né? No inverno, deixar aquele prico depois da primavera que ela vem, depois da caducação que ela vem, ela expande, né? Então, eu vou fazer a desfolha e vou analisar se eu vou querer mexer algum galhinho, que às vezes, por ela criar muita força, ela se direciona pra cima demais ou algo assim. Mas, normalmente, eu vou deixar ela de retentar. Então, eu vou fazer a desfolhinha aqui, que todo mundo sabe como é a desfolha, né? É no pecil, né, pessoal? Fazer a desfolha aqui, assim que eu fazer a desfolha, eu já mostro pra vocês. Então, aqui, se eu vou, o que eu vou querer aqui, não precisa ser diminuído mesmo, tá muito grande. Vou mostrar se eu vou querer fazer alguma coisa ou não com ela. Ela voltou, hein? Então, pessoal. Deu uma saída, nesse meio tempo que eu saí, voltei e já escureceu. Tinha feito a desfolha naquele momento. E, como eu já falei pra vocês várias vezes, eu gosto dessa planta... Eu tenho, vamos dizer, dó de aramar ela. Ela foi aramar dos primeiros galhos, né? Pra criar essa posição, é lógico. Mas, os outros galhos, eu tenho dó de aramar ela. Eu gosto de olhar pra ela e ver essa planta dramática, essa planta... Olhar e ver é uma árvore. Entendeu o que? Às vezes, não é tão perfeição. Cara, que no bonsai a gente busca a perfeição, né? Mas, eu tenho plantas também, tudo bem trabalhadinho. Mas, às vezes, é bom também ter umas plantinhas, assim, né? Mais... Mais bruta. E gosto muito delas, sabe? Então, eu começo a olhar, começo a analisar. Puxo um galho pro lado, puxo o outro. Tem galhinhas que, realmente, ele tem que arrumar. Que só a capota não tá ajudando, ó. Que nem aqui, ó. Vou baixar pra vocês, ó. Pra ver que ele bifurca, né? Ó, ele bifurca. E esse outro que tá vindo aqui, na bifurcação, ele tá vindo por cima, ó. Né? Então, eu teria que tirar ele, mas... Como ele não é uma trifurcação, que não são três juntos, que ele vem de lá. Então, eu vou fazer, dar uma aramadinha nele pra cá. Torcer ele pra cá, né? Tem essas coisinhas pra fazer assim, ó. Coisa pouca, né? Dá uma limpadinha. Aqui, eu vou procurar não passar nada. Porque, como eu falei pra vocês, que eu gosto dessa... Essa cascão que ele criou aqui, ó. Rugoso aqui, né? Então, ela ficou muito bacana, muito bonita. Eu só vou dar uma limpadinha aqui nesse musgo. Eu tava analisando muito. Eu não vou mexer. Como diz o ditado aquele... Desculpem. Como diz o ditado aquele... Se você não tem 100% certeza do que vai fazer, deixa ela quieta. Deixa pra uma próxima desfolha, pra daqui a um ano. Quando um dia que analisar e conseguir entender o que é aquilo ali mesmo. Então, eu fiquei muito indeciso. Eu tava com vontade de tirar esse galho. Só que é um galho bacana, que ele é bem na curva aqui, né? Bem na parte de fora, ó. É, mas eu tava com intenção de tirar ele. Não sei se vocês conseguem perceber a minha ideia, ó. De tirar ele. E esse daqui, fazer como se fosse aqui, ó. Entendeu? Então, ele sai daqui. Eu uso esse aqui, um patamar. Patamar aqui. Aqui, eu abaixo. Dou uma baixadinha. E faço... E crio um outro patamar com esse aqui, ó. Entendeu? Crio um patamar com esse aqui. E crio um patamar aqui com esse. E tiro esse galho aqui, ó. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendeu? Eu acho que ficaria bacana, sabe? Aquela coisa assim, aquele galho cai, faz um patamar, faz outro aqui. E tiraria esse daqui, ó. Entendeu? Mas é uma coisa de ficar... Fiquei pensativo, sabe? Dó de tirar, pra ter bem na curva. Tirar e por nada... Então, por enquanto eu quero deixar ela quietinha, entendeu? Gosto, que nem eu falei, gosto muito dela assim, sabe? Tem galhinhos que nem esse aqui, que às vezes dou uma baixadinha. Vai ser coisa pouca. Esse aqui, esse aqui eu vou dar uma baixadinha. E a coisinha pouca, entendeu? Então, uma coisa que eu quis mostrar pra vocês nesse vídeo foi o quê? A questão da guagem vira. Tanto que quando ajuda ela a fazer desfolha, se não ajuda, ela vem. Quando ela vem, ela vem com muita força nas pontas, né? Pra ver que foi cortado, ó. Ela tava bem maior, né? Eu fiz desfolha e fiz uma podinha nela, né? Na verdade, fiz a podinha antes de fazer a desfolha. Fiz uma desenquiri e fiz desfolha. Ela tava com umas quantas partes, tava um baita nos pontão. Ela queria muita força na ponta. E essa era uma dica. E outra dica, então, do vídeo seria o quê? Essa questão de, tipo, se você tá sem ideia pra sua planta, ou tá gostando dela do jeito que ela tá e pode mexer, que acha que ele vai melhorar, mas tá com dó. Ou... Essa, no caso, esse mesmo motivo que eu tô com essa daqui, entendeu? Tô com receio de tirar, ao mesmo tempo dó de tirar, por ser bem bacana, né? Faz essa, faz essa, faz essa. Faz aquela escada bacana que a gente quer, né? Pra planta. Então, tirar aqui eu perco, né? Eu ganhei dois junto, né? Ganhei dois na mesma direção. Essa daqui eu colocaria aqui em lugar desse, entendeu? Uma ideia diferente, é diferente. Mas... Ficou sem pensamento, entendeu? Então, não vou me precipitar, pá, tocar o arame, cortar e fazer. Então, isso aí, que lhe dá essa ideia pra vocês, entendeu? Não sei se vocês me entenderam. Espero que tenham entendido, tá bom, pessoal? Então, quem puder, dá aquela curtidinha. Quem puder compartilhar, agradeço muito. Quem estiver chegando no novo, se inscreva. Olhe os vídeos antigos lá, vídeos assim, mais iniciantes, como é que cuida, como é que rega. Ok, pessoal? Quem estiver chegando no novo, abração a todos, então. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.